O descarte de lixo à beira das estradas tem incomodado os moradores de Rolim de Moura. Encontra-se de tudo um pouco. O município até o momento não tem problemas com a coleta de lixo, mas precisa haver mais consciência das pessoas que cometem esse tipo de descarte. Hoje aqui no município de Rolim de Moura é comum, infelizmente é comum, você se deparar com situações como essas que você vai acompanhar nas imagens. Por exemplo, aqui a gente está falando agora do lixo que é descartado, tanto nas ruas e avenidas e também nas linhas vicinais, da forma que está descartado aqui. A população tem essa cultura de fazer esse descarte de forma irregular. E aqui eles jogam todo tipo de lixo, como vocês podem ver. Aqui, por exemplo, tem concreto, tem lata velha, tem palhas de coqueiro ali, plástico. Todo tipo de entulho você encontra aqui. Além também desse lixo descartado de forma incorreta, hoje, nessa época do ano, aqui no município de Rolim de Moura, é comum também você presenciar queimadas. A população tem colocado também fogo na vegetação. Isso também é uma preocupação que traz mal para a saúde e inúmeras doenças nessa época do ano, que é o período da estiagem aqui no município de Rolim de Moura. Somente nos primeiros 10 dias do mês de junho, foram registradas em Rolim de Moura mais de 10 focos de queimadas urbanas. Os dados são da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Desde o início do ano, já são mais de 50 focos de queimadas registradas. A ação de atear fogo em pastagem, terrenos, lixo e demais objetos na área urbana é crime e pode acarretar em multas ao infrator. Se for colocando fogo, ateando fogo, quer seja no lixo do quintal ou num terreno, aqui a gente fala lote urbano, ele será penalizado. E a penalidade hoje não é fácil, a multa mínima é mil reais. Isso vai do tamanho da queimada que a pessoa está provocando naquele momento. Na época de estiagem, esse tipo de ocorrência é mais frequente e para tentar combater, é preciso ter uma equipe atenta aos focos de incêndios. Nós temos apenas dois agentes de fiscalização na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gente já sentou, já fizemos uma mesa redonda e a população que acha que a gente não vai agir, porque, ah não, o pessoal só trabalha até uma hora da tarde, aí na parte da tarde é que o incêndio acontece. Nós já dividimos as equipes, nós vamos ter uma equipe de manhã, outra tarde, até a noite, entendeu? E nós vamos estar atentos aí com referência a isso. Por que dessa fiscalização? Porque o problema de saúde em Rolim de Moura é muito grave. Nessa época da estiagem, que é a seca que a gente fala, nós temos a unidade mista, o nosso hospital municipal, sobrecarregado, principalmente com crianças, problemas pulmonares, idosos, tá? E não só o problema da saúde, nós estamos querendo também amenizar um pouco o calor e que o ataque ao meio ambiente, a camada de ozônio, ela seja um pouco amenizada em nossa cidade. Esse é o propósito da minha secretaria, da Secretaria do Meio Ambiente. A fumaça causada por queimadas é extremamente prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Entre 2010 e 2020, os percentuais de internação por problemas respiratórios foram elevados por conta da fumaça. E quando associada à pandemia, a situação só piora. Segundo as informações, os poluentes das queimadas aumentam o risco da pessoa contrair doenças respiratórias, entre elas, o coronavírus.